Estação TJ informa O Poder Judiciário de Mato Grosso realiza várias ações sustentáveis que resultam em economia e reutilização de material uma vez descartado, como por exemplo, as folhas de papéis. Depois que perdem as suas funcionalidades para a Justiça Estadual, os papéis ganham nova serventia para os alunos da Escola Estadual Filogônio Correia, localizado no Distrito da Guia, em Cuiabá. A equipe do Núcleo Socioambiental do Tribunal de Justiça seleciona as folhas de papel A4 com verso em branco e encaminha para a escola que as utilizam nas atividades pedagógicas das crianças. De acordo com Matheus Reyners, membro do Núcleo Socioambiental, a reutilização de papel é feita desde 2018. Sendo assim, a natureza e os alunos agradecem o Judiciário de Mato Grosso por incentivar a conscientização ambiental. Da Estação TJ, Helene Coimbra.